Música Queridos, estamos estudando o livro de Efésios, né, carta de Paulo aos Efésios Estamos na tentativa de concluir o capítulo 1 Então vamos abrir a escritura nessa epístola Efésios capítulo 1 Quero retomar aqui a leitura dos versículos 15 a 23 Diz assim o texto Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus E o amor para com todos os santos Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dele Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento Qual a riqueza da sua glória Ou qual a riqueza da glória da sua herança nos santos E qual a suprema grandeza do seu poder Para com os que cremos Segundo a eficácia do seu poder O qual exerceu ele em Cristo Ressuscitando-o dentre os mortos E fazendo-o sentar à sua direita Nos lugares celestiais Acima de todo o principado e potestade Poder e domínio E de todo o nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro E pôs todas as coisas debaixo dos pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu a igreja A qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche Em todas as coisas Um belíssimo texto Já estamos falando acerca dele já há algum tempo E é sempre bom lembrar Que o apóstolo Paulo Depois de fazer a exposição Neste capítulo dos versículos 4 a 14 Acerca da obra de Deus a nosso favor O que ele no versículo 4 chama De as bênçãos espirituais Nas regiões celestes Quando ele fala acerca das bênçãos do Pai Do Filho e do Espírito Que são respectivamente a eleição e a predestinação Referendo-se ao Pai A redenção e o perdão de pecados Por meio do Filho E o selo e o penhor do Espírito Imediatamente nos versículos 15 em diante Ele passa então a dizer Que ele orava pela igreja Para que o Senhor O Senhor da Glória Concedesse à igreja Essa revelação A revelação Desta verdade Para que o Pai da Glória Pudesse dar à igreja Olhos espirituais Olhos do coração Para que os santos Compreendessem Minimamente três coisas Compreendessem Como ele vai dizer aqui A partir do versículo 18 Qual é a esperança Do nosso chamamento Qual é a riqueza Da glória Da sua graça Nos santos E qual é o poder Que opera Nos crentes Com o fim De cumprir neles O supremo propósito De Deus E nesse ponto É importante Nós Estarmos sempre Ressaltando Em razão Do tempo Em que nós Nos acostumamos Nos habituamos A simplesmente Ouvir A escritura Ou a simplesmente Seguir a dogmas Frios A teologias Sistemáticas Que são incapazes De dar vida Ao homem São incapazes De mudar o homem Talvez seja muito fácil Alguém falar assim Que a escritura Do antigo testamento As escrituras hebraicas Conforme João capítulo 5 Versículos 39 e 40 É muito fácil Alguém dizer Que aquela escritura Não podia dar vida Ao homem Entretanto Do mesmo modo A escritura do novo Também não pode Dar vida ao homem Na verdade Não podemos pensar Que o velho Testamento Foi suplantado Pelo novo Nesse sentido Da busca Pela vida Na verdade Nem o antigo Nem o novo Podem dar vida ao homem Ambos os testamentos São meros Testemunhos Acerca do Cristo Aquele de quem é dito Eu vim Para que tenham vida E a tenham Em abundância O pastor Josué Falando aqui No domingo passado Ele falava sobre a parábola Do samaritano E aí me recordei Da comparação Quando diz Que aquele homem Caindo naquela vala Ele foi assaltado Ele foi roubado Ele foi muito machucado Estava caído Como morto Ali uma representação Viva Da condição Do homem O homem Está morto Nos delitos e pecados O homem Que foi usurpado Que foi roubado O satanás E o pecado Destruiu o homem Então aquele homem Caído Naquela vala Representa A condição do homem E Jesus Sabiamente Coloca duas figuras Passando De largo Daquele homem Que era exatamente O sacerdote E um levita Que representam Respectivamente A lei E os profetas Naquela parábola Só o samaritano Podia dar de fato Vida ao homem Porque a lei E os profetas Não podem Dar vida ao homem Mas não podemos Nos esquecer Que o novo testamento A semelhança Do antigo Também são Registros E embora Sejam registros Fidedignos Do testemunhado Do testemunho Que é o próprio Cristo Mas o fato É que somente Cristo pode dar Verdadeiramente Vida para o homem Então por muito tempo A igreja ficou Seguindo a escritura Como se ela Fosse o alvo Da fé Como se ela Fosse o alvo Da devoção A bíblia Foi consagrada Por muito tempo Como sendo O objeto Da devoção Da adoração É o alvo Da vida cristã Mas nós temos Recebido de Deus A correção Desse entendimento Por isso que Paulo Depois que ele Apresenta a verdade No caso aqui A verdade escrita Paulo como um instrumento De Deus Para ensinar verdades A igreja ele fala É preciso que haja agora A revelação Dessa verdade No coração do homem Ou seja A verdade de Deus Só é capaz De mudar Verdadeiramente O homem Quando essa verdade Ela ilumina Profundamente A sua alma A sua consciência Quando há A revelação Ou seja Uma coisa É o conhecimento Que se obtém Por meio da mediação De alguém No caso Paulo Apóstolo Profeta E mestre Ele estava ali Ensinando a igreja Verdades tão grandes Tão profundas Tão verdadeiras Mas em seguida Ele fala Eu oro Para que o Pai da Glória Vos conceda Espírito de sabedoria E de revelação Para que a igreja Tenha um conhecimento Não basta Que ela compreenda Ela precisa Saber Para que o Senhor Da Glória Ou melhor Para que o Deus Nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Iluminados os olhos Do vosso coração Para saberdes Esse saber É um conhecimento Intuitivo Profundo Que governa Agora a alma Do iluminado Que agora Governa Eu falava Na semana passada Que talvez Essa seja Uma das maiores razões Porque tendo Muitas vezes Conhecimento De verdades Tão grandes Não temos o poder Para vivê-las Ou seja Há uma distância Muito grande Entre você Conhecer o evangelho De Cristo Você ter a compreensão Das palavras de Cristo E então Executar Essas palavras No viver diário Há uma distância Muito grande E nós somos Prova E testemunha E testemunhas De que Essa distância Não raras vezes Chega a ser abissal Essa é tão grande Então A saída Para Essa falta De energia espiritual De vigor espiritual Para viver a palavra De Deus Está Aqui Nesse espírito De sabedoria E de revelação Está no abrir Os olhos Do coração Para que nós Compreendamos Onde nós Nos encaixamos Dentro desse Supremo propósito E Paulo Então Ele diz Que são Necessárias Três coisas Importantes Que se saiba Que se compreendam Intuitivamente No coração Ele coloca Em primeiro lugar A esperança Do seu chamamento Poderíamos perguntar Assim Sabem todos os cristãos O porquê Foram chamados Sabe a dimensão Desse chamamento Sabe exatamente Para onde nós Estamos indo Sabe exatamente Qual é o alvo Desse chamamento Infelizmente O conhecimento Cristão Se reduz Basicamente A pensar Que eles foram Chamados Para irem morar No céu Eles querem Morar no céu Eles querem Uma veste E eles pensam Literalmente Uma veste branca Eles querem Uma coroa Na cabeça Eles querem Uma harpa Para poderem Arpejar Ou seja Todo o entendimento Se reduz E se resume Num livramento Externo Do lago de fogo Um suposto Lago de fogo Eu falo suposto Por ali o entendimento Que o cristianismo Tem do lago de fogo Eles entendem Lago de fogo Enquanto um lago Literalmente falando De fogo Que arderá Suas chamas Pela eternidade Sem fim Para agora morar Num paraíso Num lugar de delícias Num lugar de frescor Onde eles viverão Ali eternamente Longe de todos os problemas Que hoje assolam A humanidade E ainda que o evangelho Tenha alguma coisa Nesse sentido É certo que nós somos livres Sim da morte eterna Que é o lago de fogo E é certo que nós Habitaremos seguros Na nova terra Num lugar Num ambiente Numa época Em que não haverá choro Nem lágrima Nem dor Nem sofrimento Nem luto Nem morte Nem pecado Isso é verdadeiro Entretanto Há um chamamento Que deve ser discernido Ou seja Deus tem um propósito supremo E esse propósito Precisa ser compreendido Profundamente Para que essa compreensão Esse saber Desse propósito Possa ser em nós Uma força motriz Que nos motiva Que nos impulsiona Que nos faz viver Para esse propósito Supremo Que é Infinitamente maior Do que qualquer coisa Terrena De que qualquer prazer Terreno Do que as riquezas Terrenas Somente quando se compreende Isso É que se pode Então Abandonar O amor E o apego A qualquer coisa Terrena Se não compreendermos Não tivermos Tal revelação Desse chamamento Se não discernirmos Qual é a riqueza Da glória Que nos aguarda Dessa herança Dos santos Se não tivermos Tal compreensão Nunca iremos Trocar Aquilo que se vê Por aquilo Que não se pode Nem mesmo entender Ou seja Por que somos tão ávidos Pelas coisas terrenas Por que nos Nos prendemos Tanto as coisas Passageiras Por desconhecermos As coisas Eternas Não que devamos Viver aqui Nessa terra Desprezando No sentido Prático da coisa Tudo aquilo Que o Senhor nos deu Mas devemos fazer Como diz o apóstolo Paulo Usando Das coisas Do mundo Sem sermos Usurpados Pelo mundo Sem nos tornarmos Prisioneiros Dessas coisas Essa revelação De que diz Paulo Aqui Em Efésios capítulo 1 Exatamente o que Cristo Falou na parábola Do tesouro escondido Imagine um homem Que um dia Encontrou Um tesouro Que estava escondido E se encontrar o tesouro Foi para ele A revelação De algo Que muitos podiam Até saber Que havia Mas porque Nunca encontraram Nunca seriam capazes De comprar Aquele campo Ou de vender Tudo o que tinha Para adquirir Aquele campo Então se não tivermos Entendimento Do chamamento Tampouco das riquezas Da herança dos santos Não conseguiremos Romper Não poderemos fazer Como fez E disse o apóstolo Paulo O que para mim Era lucro Tudo isso Considerei perda Por causa Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Essa entrega Radical Ao Cristo De Deus Esse amor Tão grande Tão profundo Que leva o homem A abandonar Tudo que outrora Ali era lucro Só é possível Mediante Uma profunda revelação E essa revelação Só é possível Mediante Oração Profunda E constante Ou seja O mero fato De alguém Ou de você mesmo Adquirir a compreensão Intelectual Isso não É Não é capaz De nos mover Talvez Possa resultar Apenas em orgulho Intelectual Talvez A pessoa Possa até se alegrar Por agora Ter uma compreensão Uma compreensão Teórica Acerca Daqueles assuntos E por isso Por saber Que há milhares E milhares De pessoas Que não conseguem Compreender A pessoa pode Se orgulhar Pode fazer disso Um campo de batalha Para vencer Os outros Mas Não pode Ter a sua vida Alterada Então Esses dois pontos Primeiros Falar da esperança E dessa riqueza Da herança Nos santos Agora Por mais que você Deseje No seu coração Alcançar Esse Alvo Esse chamamento Essa herança Nós vamos precisar De um poder Sobrenatural O evangelho Ele não apresenta Para você Um conjunto De normas Para que você Seguindo Conquiste A vida eterna Pelo contrário O evangelho É a proclamação De que O Cristo De Deus Enquanto descendente Da mulher Que fora prometido Ele veio ao mundo Para Desfazer As obras Do diabo É Cristo Quem desfaz Essas obras Do diabo Essas obras Do diabo Devemos entender Que é toda sorte De aprisionamento E de influência Que o império Das trevas Exerce Dentro do homem Ou seja O homem aprisionado Pelo poder Do pecado Pela sedução Do pecado Como diz Paulo aos Colossenses Capítulo 1 Que o homem Estava ali Aprisionado No império Das trevas A palavra império Exousia Significa O domínio E toda a influência Que as trevas Exercem na mente No coração Do homem Será preciso Um poder E para que você Entenda esse poder Entenda a sua herança E entenda o chamamento Somente por meio De oração O conhecimento Que te foi mediado Que alguém Ali serviu De ponte Para te ensinar Não é suficiente Talvez ele seja Necessário Para uma maior Compreensão Mas É preciso Um conhecimento Intuitivo E interior Como se adquire Tal conhecimento Intuitivo E interior Somente por meio Da contemplação Da verdade E como disse Jesus Orando Sem nunca Esmurecer Como diz em outro lugar Falando sobre o Espírito Santo Ele diz Batei E abrisir Vos há Buscai E achareis Ou seja Você deve desejar Primeiramente De modo profundo Eu quero Esta revelação Eu preciso Encontrar Esse tesouro Que habita em mim Que é o reino De Deus Que conforme disse Paulo em Efésio capítulo 1 É o poder O mesmo poder Que agiu E operou Em Jesus de Nazaré Para ressuscitá-lo dos mortos Para entendermos melhor Esta porção Convido os irmãos A nós Irmos de trás Para frente Começando pelo poder Entendendo a Natureza Desse poder Entendermos o porquê Desse poder A identidade Desse poder Como ele opera Em nós E Para onde Ele deseja Nos levar Ou o que ele fará Em nós Finalmente E entendendo Portanto Essas questões Relacionadas ao poder Então ficará fácil Entender o que é O chamamento E que riqueza Da glória É essa Então Vamos nos voltar aqui Para esse poder A partir do versículo 19 E qual a suprema Grandeza Do seu poder Para com Os que cremos Ou seja Há um poder Que opera Esse poder É o próprio Deus Esse poder É o próprio Espírito De Deus Esse poder É o reino De Deus Que habita O homem Que está No homem Esse reino Esse poder É o próprio Deus Conforme na própria Criação É dito Que Deus soprou Para dentro do homem Aquele princípio De vida Aquele espírito De vida É o que Paulo em Romanos Capítulo 8 Versículo 2 Chama A lei Do espírito De vida Que está dentro Do homem E esse poder E esse poder Portanto Diz o apóstolo Paulo No versículo 20 O qual Exerceu ele Em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos Então Paulo Mostra Esse poder Em plena operação Em Jesus O Jesus Homem Que fora Crucificado Morto E sepultado E você precisa Então Construir essa imagem A imagem De alguém Que morrera Fora sepultado Estava agora Com a pedra Ali no sepulcro Selando Aquela sepultura Conforme Atos capítulo 2 No sermão de Pedro É dito Que o próprio Cristo Enquanto a alma Daquele corpo Ele como Todos os que morreram Ele desceu Até o inferno Paulo vai dizer isso Em Efésios capítulo 4 Versículo 5 a 7 Desceu as regiões Mais baixas Da terra O próprio Cristo Falou em Mateus Capítulo 12 Versículo 40 Que ele desceria Ao coração Da terra E ele foi Totalmente Abraçado Pela morte Totalmente Absorvido Pela morte De modo que Como se sabia Até então Todos que morriam Não tinham esperança É verdade Que havia promessa De redenção Havia promessa De ressurreição Mas como Nunca ninguém Saíra Eternamente Da morte Se nós pudéssemos Aqui Evocar Uma frase De Dante Que na sua Na sua ficção Ele dizia Que ao chegar Virgílio Às portas Do inferno Viu-se Uma grande placa Contendo a inscrição Deixai aqui Toda a vossa esperança Vós que entrais Ou seja A ideia De que a morte Por fim Teria vencido O homem E todos os homens Estariam para sempre Arruinados Presos Embora seja Uma literatura secular Mas está de acordo Mas está de acordo Com a experiência humana Leia Atos capítulo 2 A partir do versículo 16 em diante Pedro nos coloca Claramente Esse ensinamento Esse fato Essa verdade E agora o seu corpo Na sepultura Ali Sepultado Agora imaginem Passou o primeiro dia O segundo dia O terceiro dia Três dias E três noites Ali sepultado Diz a escritura Que aquele corpo Não viu corrupção Mas que após Os três dias Agora O Senhor Ele ressurge Dentre os mortos Ele rompe Os grilhões Do inferno Da morte Do inferno E agora aquele corpo Que ali estava Ele é absorvido De vida Como a vara De arão Que floresceu Vocês se lembram Que houve uma rebelião No meio do povo De Israel Porque ali havia Vários levitas Querendo ocupar A função De arão Ou seja Exercer o sacerdócio Junto As ofertas Os sacrifícios Que deveriam ser feitos Diariamente E Deus mandou Que todos eles Colocassem então Suas varas Seus cajados Cajado é um pedaço De vara Seca Morta Todas diante Da arca Para que Deus Pudesse sinalizar Qual deles Deveria exercer O sacerdócio Imagine que de uma vara Seca De uma vara Morta Agora é dito Que no dia seguinte A vara de arão Ela floresceu Não somente Deu folhas Deu flores Mas também fruto Nessa figura Nessa figura Se representa Claramente O poder Da vida De ressurreição Não é? Ou seja Daquilo que já não tem esperança Se pudermos evocar Aqui um texto Lá de Jó capítulo 14 Quando Jó falando Acerca do homem Da condição humana Do homem Na sua morte Ele diz Porque há esperança Para a árvore E mesmo cortada Tendo morrido No chão O seu tronco Ao cheiro das águas Brotará E dará Frutos Ou ramos Como a planta Nova Então imagine Só amados Que esse poder Para trazer de volta Da sepultura Alguém que já morreu Não como Lázaro Que foi ressuscitado Nem como a filha Da viúva de Naim Que foi ressuscitado Mas para trazer Como está lá Em 1 Coríntios 15 Um corpo agora Totalmente incorruptível Como foi o corpo de Cristo Na sua ressurreição Um corpo que Sepultado Em desonra Se levantou Agora em honra Um corpo que Fora sepultado Em vergonha Se levantava agora Em glória Um corpo que Foi sepultado Em fraqueza Ressuscitava Em força Um corpo agora Totalmente Pleno de vida Incorruptível Sem nenhum traço Do pecado Ora esse poder Que operou em Cristo Eu pergunto Para a sua ressurreição É um poder grande Os irmãos Os consideram Mas imagine Que esse mesmo poder É o poder Que está dentro de nós Para nos levar A uma vida Totalmente Consagrada E santificada Para Deus Quando você olhar Para si Para as fraquezas Para as dificuldades Para o alvo Falar Poxa Eu acho que não vai dar Não vai dar Não tem como Porque São muitas Inclinações Que há dentro de mim São muitos desvios Meu coração Tomado de Sentimentos Tão perversos Quando você achar Que você não consegue Se lembra Ou se lembre Você precisa De ter a revelação Do poder Que opera Em nós O mesmo poder Que operou Em Jesus de Nazaré Por ocasião Da sua ressurreição E para que ninguém Ache que eu esteja aqui Fazendo uma relação Indevida Desse poder Da ressurreição Com o poder Transformador De nossas vidas Leia comigo O que está no livro De Hebreus Capítulo 7 Paulo fala Desse poder Enquanto o poder Da vida indissolúvel Que opera Em nós Para nossa Completa salvação Um texto Um pouquinho Longo Mas Eu quero ler Com os irmãos Tá bom? Capítulo 11 Capítulo 7 A partir do versículo 11 Em diante Observe bem Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio Levítico Pois nele Baseado o povo Recebeu a lei Que necessidade Haveria ainda De que se levantasse Outro sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque E que não fosse contado Segundo a ordem De Arão Então qual que é o tema Que ele está tratando? A perfeição Versículo 11 Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio Levítico Ou seja O sacerdócio Levítico É o sacerdócio Do antigo testamento Em que apresentava Ao homem Não somente A lei De mandamentos Carnais E materiais A serem seguidos Como apresentava Também As leis Cerimoniais Dos sacrifícios Para o perdão E purificação Dos homens Então imagine Que todos Do antigo testamento Eles tinham Sacerdócio E tinha Esse sacerdócio Trazia uma lei Todo sacerdócio Está instaurado Sob uma lei É a base Do serviço É um ministério Que se oferece Ao povo Então é como Que Paulo Estivesse dizendo Olha, aquele ministério Do antigo testamento Que é o ministério Da lei Ele não tinha O poder A capacidade A condição De levar o homem A perfeição Ou seja Sempre que o homem Tendo em vista Que ele é chamado A perfeição Que ele é chamado A ser perfeito Como perfeito Ao Pai Celeste Toda vez que esse homem Tentar alcançar Essa perfeição Por qualquer mecanismo De mandamentos Exteriores Ele nunca Alcançará Tal objetivo Por isso que Paulo vai dizer Que se A perfeição Houver sido Mediante O sacerdócio Da lei Sacerdócio Levítico Para que Deus Iria levantar Um outro sacerdócio Agora No novo testamento Sacerdócio Segundo a ordem De Melquisedeque Levantar um sacerdote Que não era Contado Da tribo De Arão Ele não Vem daquela tribo Ele vem de uma outra tribo Qual a necessidade De um novo testamento Se o antigo Resolvesse as coisas Qual a necessidade De um novo sacerdócio Se o antigo Tivesse resolvido Para que um novo sacerdote De uma nova ordem Se o anterior Tivesse resolvido O problema do homem Aí o escritor Continua dizendo No versículo 12 Pois quando se muda O sacerdócio Necessariamente Há também mudança De lei E aqui nós Precisamos pontuar Para aqueles Que pregam a graça Mas não a entendem Para aqueles Que pregam a salvação Eterna Mas não a entendem Saiba Seja no sacerdócio De Arão Seja no sacerdócio De Melquisedeque Seja no antigo Ou no novo testamento A lei Deus não nos tirou De debaixo da lei E do regime Da lei Mosaica Para vivermos Soltos Para vivermos De qualquer modo De qualquer maneira Não Absolutamente A questão é que Mudando o sacerdócio Muda-se também A lei Muda-se A natureza da lei Agora nós vivemos Numa nova lei Precisamos agora Para entender Que nova lei É essa Certamente Conforme está Em Jeremias 31 31 em diante Não é A mesma lei E não é uma lei Conforme A lei Que os israelitas Receberam Quando saíram Do Egito Ou seja Aquela lei Escrita em tábuas De pedra Aquela lei Na forma De mandamentos Como está Em Efésios Capítulo 2 Certamente Ela não tem Poder Tão somente Ela sinaliza Tão somente Ela aponta Tão somente Ela dá nome Ao pecado Mas ela não tem O poder De mudar o homem Então mudou-se O sacerdócio Mudou-se também A lei Ah pastor Então tem lei Tem Só que não é lei Como vamos ver aqui De mandamento carnal É uma lei espiritual É uma lei Interior É a lei Do espírito De vida É como diz Também simbolicamente Aqui em Hebreus É a lei De Deus Inscrita E gravada No coração E na mente Se você pensar Em lei Enquanto Mandamento Escrito Você vai pensar Que apenas mudou De escrever Nas tábuas De pedra Para escrever No coração Entenda que escrever Ou inscrever No coração Aqui é uma figura De linguagem Quer dizer Que a lei Enquanto a vontade De Deus Ela agora Faz parte Intrinsicamente Do teu ser Não quer dizer Que está escrito Agora Lá dentro Que o espírito Tanto escreveu Com letras Com grafemas Não O inscrever Implica Essa Que o seu coração Está totalmente Tomado Pela vontade De Deus Pela verdade De Deus Ele continua Dizendo Pois quando Se muda o sacerdócio Necessariamente Há também Mudança De lei Porque aquele De quem São ditas Estas coisas Pertence A outra tribo Da qual Ninguém Prestou serviço Ao altar Pois é evidente Que o nosso senhor Procedeu de judar Tribo a qual Moisés Nunca atribuiu Sacerdotes E isto É ainda Muito mais Evidente Quando A semelhança De Melquisedeque Se levanta Outro sacerdote Constituído Não conforme A lei De mandamento Carnal Mas segundo O poder De vida Indissolúvel Então aquele poder Que ressuscitou A Cristo dos mortos Lá em Efésios Capítulo 1 Primeiro É este poder Da vida Indissolúvel A vida Que a morte Não pode Dissolver A vida Que não pode Ser tragada Pela morte Portanto É a vida De ressurreição Versículo 17 Por quanto Se testifica Tu és sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Portanto Por um lado Se revoga A anterior ordenança Por causa De sua fraqueza É inutilidade Pois a lei Nunca aperfeiçoou Coisa alguma E por outro lado Se introduz Esperança superior Pela qual Nós já chegamos A Deus Então vejam só As expressões A anterior ordenança Fraqueza Inutilidade Não aperfeiçoou Coisa alguma São expressões Que falam De uma tentativa Dos homens De vencerem O problema Do pecado De se voltarem A Deus De alcançarem O propósito De Deus Por meio De Da sua própria Força Carnal Da mera Obediência Carnal E é isso Que se deve Que se deve Conhecer Esse é o poder Que se deve Experimentar Não o poder Como nós Entendemos Por meio Do movimento Pentecostal Que é um poder Entre aspas Que não muda Que não muda Ora 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 Mas se você Lê Atos Capítulo 2 Esse poder Pentecostal Esse poder Do batismo Com o Espírito Santo É um poder Que entra No entendimento É dito Que apareceram Línguas Como que de fogo E pousou Na cabeça De cada um Dos que ali Estavam E agora Da cabeça Passando Pelo entendimento Agora Tinha uma expressão Em forma De palavras Que anunciavam O poder Do evangelho Para salvar A humanidade Todos que ali Receberam Aquele poder Se tornaram Testemunhas Da verdade Não ficaram Ciscando Como galinha Pulando De um lado Para o outro A unção Do Do Urangotango A unção Da cola Do riso Nada disso Tudo isso São invenções Que ao longo Do tempo Os homens Vão criando E as pessoas Sem nenhum discernimento Vão aceitando Esse tipo De poder Que na verdade Nada mais é Do que uma Mera emoção Ou um êxtase Da própria alma Mas que não Não corresponde Ao poder Da vida Indissolúvel Que é capaz De levar o homem A experimentar A mesma coisa Que Cristo Ou Jesus Experimentou Por ocasião Da sua morte De ressurreição Ou seja É um poder Que vai agir Em nós Tanto para Destruir o velho Homem Como para edificar O novo homem Não é apenas Um poder De ressurreição A pessoa Que fala de Ressurreição É mas não pode Haver Ressurreição Se é lógico Se não houver Morte Querem ver uma coisa Abra sua bíblia Em Filipenses E perceba Sobre esse mesmo Poder Que Paulo Fala Capítulo 2 De Filipenses Ou melhor Capítulo 3 Quando Paulo Fala desse poder Da vida De ressurreição Ele fala Acerca da morte Capítulo 3 Versículo 9 Diz assim E ser achado nele Não tendo Justiça própria Vocês observam Que sempre quando Paulo está falando Sobre o poder Que age em nós Ele fala Numa relação De contrário Com a lei Que não pode Dar vida ao homem Vocês têm percebido isso? Estão percebendo Os textos Nós estamos lendo? Olha o versículo 9 E ser achado nele Não tendo Justiça própria Que procede De lei Senão a que é Mediante a fé Em Cristo A justiça Que procede De Deus Baseada na fé Para o conhecer E o poder Da sua Ressurreição E a comunhão E a comunhão Dos seus Sofrimentos Conformando-me Com ele Na sua morte Para de algum Modo Alcançar A ressurreição Dentro dos mortos Então Paulo fala Aqui Tanto de experimentar A ação Da morte De Cristo Contra esse Poder De ressurreição Então nós sabemos Que o Senhor Já nos proveu Vamos voltar Para o livro De Efésios Capítulo 2 Ele já nos proveu Daquilo De que nós Precisamos Para alcançar Tal propósito Agora imagine você O que esse poder Fará em nós Vamos continuar Lendo aqui em Efésios Volte para o capítulo 1 Versículo 19 em diante Chegamos na parte Fundamental Desse capítulo Quando Paulo diz assim Olha E qual a suprema Grandeza do seu poder Para com os que cremos Segundo a eficácia Da força Do seu poder Ou seja Essa suprema Grandeza Desse poder Tem uma eficácia Tem uma força Não é tudo Que nós precisamos Pessoal Não é o que nós precisamos De um poder dinâmico Interior Capaz de nos Nós já temos esse poder Se você crer no Evangelho Já tem Mas talvez Nos falta a revelação Dele Nos falta tocar Esse poder Conforme diz O versículo 20 O qual Exerceu ele em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos E fazendo-os Sentar a sua direita Nos lugares Celestiais Então que Paulo cria A trajetória Desde o inferno Onde Cristo estava Ali aprisionado Pela morte Pedro vai chamar isso De os caminhos Da vida Saindo desde a morte Do inferno Agora para ressuscitar Esse corpo Torná-lo glorioso E não somente Ressuscitá-lo Mas a trajetória Continua Subindo Afim de que ele Chegue nos mais Altos céus É uma expressão De hebreus E o fazer Sentar Nos lugares Celestiais Então Toda essa Ascensão Fala de uma Evolução Da humanidade O homem foi Criado para Este lugar Para Para esse status Um status Qualitativo O homem foi Criado para isso Ele foi criado A imagem e semelhança De Deus Mas e qual é a condição Do homem Olha para a situação Quantas misérias Quanta morte Quanta desgraça Quanto pecado Quanta destruição Mas olha a força Deste poder De tirar Desde o inferno Estágio último Em que o homem pode chegar Entendo o inferno Enquanto o lugar Dos mortos E agora Ressuscitando o corpo E agora Acendendo Até A direita De Deus Isso é Muito simbólico Essa ascensão É muito simbólica Infelizmente Todas as verdades Pedagógicas Apresentadas Nas escrituras Elas foram Vistas como sendo Coisas Meramente Externas Que a pessoa Pensa Não Eu quero Ressuscitar Agora eu quero Subir Ele quer subir E sentar Lá em cima Porque ele acha Que sentar Lá em cima É importante Mas não Não falaria Essa ressurreição Aqui De uma mudança Completa No seu ser De modo que Agora você Está livre De qualquer Barreira Limitação Deste mundo Terreno E a sua Consciência Agora Acendida Assunta Elevada A direita De Deus É importante Saber Que Deus Não tem Direita Nem esquerda A direita Quer dizer Destra Quer dizer Força Quer dizer Lugar De Privilégio Então Imagine que Esse poder Quer operar em nós Do modo Como operou Em Cristo Nos tirando Da mais profunda Miséria Para chegarmos A ser Exatamente Aquilo Para o qual Nós fomos criados Essa Ressurreição Está acontecendo E essa Ascensão Também está acontecendo Pastor Mas eu quero Aquela Ressurreição Daquele dia Tá bom Vai vir Calma Não se preocupe Com isso Mas Olhe Pelo aspecto Orgânico Da coisa Não pense Você Que basta Ressuscitar E se assentar lá Que isso Seria o projeto De Deus Não faz Nenhum sentido Te dá Uma cadeira Para sentar O sentido É aquilo Que você Será Em natureza No final Desse processo De redenção De redenção Você tem que entender Que quando O Cristo De Deus Se encarna Ele se faz Homem Ele entra No homem E este homem É homem como nós Para que ele faz isso? Para falar Isso aqui é o primeiro Você tem o primeiro Tem o segundo O terceiro O quarto Todos Todos deverão Seguir Essa mesma Trajetória Os irmãos Querem entender Como que essa trajetória Ela é espiritual? Vocês querem que eu mostre Na escritura? E Porque se Cristo Ou mesmo Se Jesus O homem É o primeiro Então Todos Semelhantemente Deverão seguir O mesmo processo É porque os crentes Não conseguem ver O Jesus de Nazaré Em processo Eles Querem adorar O menino Jesus Mas não entende Que ele se fez Carne Para mostrar O que ele Veio fazer Na humanidade Porque o Cristo Enquanto o Cristo Ele é pleno Não há o que se fazer No Cristo Vou mostrar para vocês Dois textos Para os irmãos Entenderem O primeiro Isaías Capítulo 7 Vejam os versículos Os versículos 14 E 15 Portanto O Senhor mesmo Vos dará um sinal Eis que a Virgem Conceberá E dará a luz A um filho E lhe chamará Emmanuel Não é um texto Claro De uma profecia Messiânica Concernente Ao nascimento De Jesus Ou não Versículo 15 Ele Comerá Manteiga E mel Uma expressão De gozo Ele alcançará Completa Alegria Estará totalmente Cheio Da plenitude Quando Quando Souber Desprezar O mal E Acolher Ou melhor E escolher O bem Quem Quem diria Imagina Jesus O menino Nasce Menino Não Pense Você Que ele Estava Fingindo Ali Não Alguém Pense Que Jesus Estava Menininho Pequenininho Mas Com a consciência Totalmente Divina Humana Crescida Pensando Assim Todo mundo Pensa Que eu sou Esse menino Mas eu estou Disfarçado Nesse menino Não Não estava Disfarçado Não Ele se Fez Homem E passou Pelos Mesmos Processos De Crescimento Corporal Psíquico E espiritual De todos Os homens De modo Chegou o momento Que veio-lhe o discernimento Entre o bem E o mal Ele Passou A Aborrecer O mal E a Escolher O bem Por isso Que em Lucas Capítulo 2 Versículo 52 Diz E Crescia Jesus Em Sabedoria Estatura E Graça Ele Crescia Em Sabedoria Estatura E Graça Espírito Alma E Corpo Agora Veja Um dos textos Mais claros No livro De Hebreus Capítulo 5 Capítulo 5 De Hebreus Versículos 7 8 9 E 10 Olha que maravilha Embora Sendo Filho Aprendeu A obediência Pelas coisas Que sofreu Está na sua Bíblia? Embora Sendo Filho Ele Passou por Esse processo Lógico Lógico Sem pecado Mas o fato De ser Sem pecado Não significa Que ele Não tenha sido Tentado Em todas as Coisas A nossa Semelhança Mas é o Homem Que colocou A sua Humanidade O subordinou A sua Humanidade Submeteu A humanidade A toda E completa Vontade De Deus Vencendo A cada Dia Tudo Paulo vai dizer Assim em Hebreus No capítulo 4 Ele foi Tentado Em todas As coisas Nossa Semelhança Mas sem Pecado Então veja Embora Sendo Filho Aprendeu A obediência Pelas coisas Que sofreu Então O seu Viver Humano Foi um Viver De Subordinar Aquela Humanidade Chamada Jesus Conhecida Por Jesus De Nazaré A completa Obediência Ao Pai Versículo 9 E tendo Sido O que? Aperfeiçoado É isso É o poder Interior Levando Essa humanidade Ao lugar Para o qual Ela deve Ir Ao qual Deve ir Deus criou O homem Para isso Então veja bem Tendo sido Aperfeiçoado Tornou-se Tornou-se Porque não era Quem tornou-se? Este homem Cristo se faz Carne Se faz homem E agora É este homem Jesus Movido Por este Poder Interior Que agora Eu vou Conduzir Esta humanidade Ao seu Propósito Interessante Que até mesmo Um místico Não reconhecido Pelo cristianismo Chamado Osho Ele diz Que quando Cristo Se fez carne Ele instaurou Uma nova Consciência Na humanidade Ele diz Assim Olha No seu livro Palavras de fogo Ele fala Ele fala Ele fala que Buda Veio E Buda Viveu ali Na No nada No vazio Do nada Veio Krishna E viveu O êxtase E por mais que Alguns Sigam Este ou aquele Ele disse Nenhum dos dois É a ponte Por que Porque este Sendo homem Ele procura Fugir Dessa humanidade Para o vazio Do nada Para ver Se alcança A iluminação O outro Foge Também Dessa humanidade Para alcançar O êxtase De uma vida Separada Das coisas Da terra Mas somente Em Cristo Olha o que Esse místico Diz Você tem a ponte Porque nele Você tem Uma humanidade Completa Unida A todos Os sofrimentos Humanos Nele tem a cruz Portanto Somente nele Existe a ponte Essa ponte Ele diz É uma nova Consciência Instaurada Na humanidade Abrindo o caminho E a possibilidade De que todos Também a alcance O que diz No versículo Nove Do capítulo Cinco de Hebreus E tendo sido Aperfeiçoado Tornou-se Tornou-se O autor Da salvação Eterna Para todos Os que Lhe obedecem Todos Que lhe obedecem E aqui Não tem Contradição Alguma Com a Com os ensinos De Paulo Quando fala Que a salvação É por fé Que fala Que fala Por obediência O problema Que Essa obediência Aqui Não é Obediência A mandamentos Carnais Não toque nisso Não prove aquilo Esta obediência Significa Um coração Que tendo Obedecem Ao evangelho Que tem Esse coração Alinhado Ao evangelho Versículo 10 Tendo sido Olha todos os verbos Aprendeu Tornou-se Tendo 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 sido Nomeado Por Deus Sumo Sacerdote Segundo A ordem De Melquisedeque Volta para Efésios Capítulo 1 Então O qual Exerceu ele Em Cristo Capítulo 1 Versículo 20 De Efésios Ressuscitando Dos mortos E fazendo-os Sentar A sua direita Nos lugares Celestiais Essa é a trajetória De toda Essa evolução Da nossa consciência Da nossa alma Do nosso coração Não estranha a palavra Evolução Não Porque os crentes Pensam que A palavra evolução Aponta para o espiritismo Para o budismo O povo pensa isso Mas eles sabem Por que eles não podem aceitar A palavra evolução Porque eles querem Uma revolução Eles querem estar Aqui no inferno Hoje Amanhã no céu A revolução É algo que acontece Espontaneamente Instantaneamente Não passe de mágica Enquanto que Evolução É algo que vai Te evolvendo Lentamente Mas que vai Trabalhando O seu ser interior Trabalhando Organicamente Então a palavra Essa evolução É o que Paulo Vai chamar De transformação De conformação Que é um processo Então Quando diz Fazendo-o sentar A sua direita Nos lugares celestiais Agora veja Acima De todo Principado E potestade Poder Poder E domínio Vocês pensam Que essa Acima É acima No sentido Espacial Vamos pensar Queridos Acima quer dizer Todos esses poderes Essas forças Malignas As trevas Que operam Numa batalha Dentro da consciência E do coração Humano Estão por ele Totalmente Subjugadas Totalmente É um homem Agora Na glória Que subjugou Tudo e a todos E nenhum Exerce Domínio Nem poder Nem influência Sobre ele Acima De todo Principado E potestade E poder E domínio E de todo Nome Que se possa Referir Não só No presente século Mas também No vindouro Puxa Nós temos Que admirar Esse quadro Nós temos Que contemplar Esse quadro Em oração Leia Irmãos Capítulo Primeiro De Efésios Versículo 20 e 21 Leia Em oração Contemple A este Homem Jesus O autor Da nossa salvação O nosso sumo sacerdote Vamos Ver nele Aquilo que ele Está fazendo Em nós Precisamos Gastar tempo Com isso A gente vive Numa época Em que o tempo Ele voa As pessoas falam assim Pensam que o tempo Está diminuindo Tem pessoas até falam assim Pastor Será que os tempos Estão mais curtos Em razão Do que Jesus fala Se aqueles dias Não fossem abreviados Não Os dias Continuam do mesmo tamanho Os dias São contabilizados Por segundos Minutos Hora Não muda O dia Agora Não são Apenas 15 horas Não Antes era 24 Agora era 15 Não Está do mesmo tamanho São as nossas ocupações Que aumentaram Muitos compromissos Muitas coisas E o tempo E o tempo se torna Insuficiente Para tanta coisa Porque o homem Está lutando demais Lutando pela sua preservação E esse século Diz que preservação É muito mais do que possuir Aquilo que você necessita Aí complica Aí complica Mas imagine vocês Se agora Esse Cristo Elevado Não é apenas agora O Cristo elevado Não é mais O Cristo Individual Esse Cristo agora Se torna O Cristo Coletivo Lembram Do sub-tema Ou do tema Dessa carta Dos nossos estudos Efésios De novo A revelação Do Cristo Cósmico Na Economia divina Então a relação Desse Cristo cósmico Com a sua obra Que obra é essa E o que é Esse Cristo cósmico Porque todos Ao falarem de Cristo Vislumbram tão somente Ou na maioria das vezes O Cristo homem Nazareno Saiu de Jerusalém Foi para a Judéia Foi para a Samaria Foi crucificado E tal Bota lá no céu Sentadinho lá Olhando Para baixo Olhando para cima Olhando para o lado Eles pensam isso E não sabem que existe Uma obra espiritual Muito grande Sendo feita E que esse Cristo agora Não é mais O Cristo individual Mas um Cristo coletivo Pode só é estranho Aos seus ouvidos Essa expressão O Cristo coletivo Mas leia comigo Versículo 21 Acima de todo Principado E potestade E poder E domínio E de todo nome Que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro E pôs todas as coisas Debaixo dos pés Então olha só O processo Do inferno Agora Ao mais alto nível Topo do universo Entenda essa ascensão Como sendo uma obra Realizada no homem E não a mera E não a mera questão espacial Estando agora acima Ou no controle Ou subjugado Esses inimigos Todos Com respeito A sua humanidade Recebeu o nome Superior A todos os nomes E agora Todas as coisas São postas Debaixo dos pés Desse Cristo E aqui se cumpre Gênesis capítulo 1 26 e 27 Quando diz Que criou Deus o homem A sua imagem e semelhança Não é? E subordinou Todos os seres Da terra Do mar Dos ares Para que ele governasse E o homem Governou coisa nenhuma Davi questiona Esse texto Lá em Salmo de número 8 E Hebreus capítulo 2 Comentando Gênesis capítulo 1 E Salmo de número 8 Fala É somente Quando esse Cristo Chegou aqui No ponto mais alto É que se cumpre Essa palavra Vamos verificar A gente já volta pra cá Abra sua Bíblia Em Hebreus capítulo 2 Para os irmãos verem Que não é algo Que se inventa Mas está Consta Em toda a escritura Capítulo 2 Versículo 5 Pois não foi a anjos Que sujeitou o mundo Que há de vir Sobre o qual estamos falando Antes Alguém em certo lugar Falando de Davi Salmo 8 Deu pleno testemunho Dizendo Que é o homem Que dele te lembres Ou o filho do homem Que o visites Fizeste-o por um pouco Menor que os anjos De glória E de honra O coroaste E o constituíste Sobre as obras Das suas mãos Todas as coisas Sujeitaste Debaixo Dos seus pés Ora Desde que lhe sujeitou Desde Gênesis 1 Desde que sujeitou Todas as coisas Nada deixou fora Do seu domínio Agora porém Ainda não vemos Todas as coisas A ele sujeitas Versículo 9 Vemos todavia Ou seja O que se vê Aquele Que tendo Aquele que por um pouco Tendo sido feito Menor que os anjos Jesus Ao homem Por causa Do sofrimento Da morte Foi coroado De glória E de honra Para que pela graça De Deus Provasse a morte Por todo homem Jesus Homem Provando a morte Por todo homem Mas o que significa Provar a morte Por todo homem Ele morreu E está tudo bem Agora todo mundo vai Versículo 10 Porque convinha Que aquele Por cuja causa E por quem Todas as coisas existem Conduzindo Muitos filhos A glória Aperfeiçoar-se Por meio De sofrimentos O autor Da salvação Deles Então o pai Fez de Jesus O autor Da nossa salvação Fazendo-o Passar por Aperfeiçoamento Como já lemos No capítulo 5 De Hebreus Conduzindo Muitos Filhos A glória Esse Cristo Abre esse caminho É o que em Hebreus Capítulo 10 19 Fala Ele abriu um novo E vivo caminho Ele abriu essa Possibilidade Nele Agora Há uma consciência Crística Instaurada Na humanidade E todos Que crer Nele Nesta Graça Neste Poder Neste Viver No evangelho São agora Filhos que estão Sendo conduzidos A mesma glória A qual ele chegou Então voltando Para Efésios Capítulo 1 Versículo 22 E pôs todas as coisas Debaixo dos pés Então esse Cristo Agora Ele tem Ele cumpre O que está em Gênesis Capítulo 1 Mas onde está aqui O Cristo coletivo E para ser o cabeça Sobre todas as coisas E para ser O cabeça Sobre todas as coisas Vamos pensar Vamos pensar um pouquinho Olhem para mim Por um momento Paulo está trabalhando Aqui em Efésios Capítulo 1 Como em Hebreus Capítulo 2 Que acabamos de ler Essa relação De Adão De Adão no Éden Criado A sua função De governar Toda a terra Está sendo comprado Com Esse Cristo de Deus Que se faz homem A essa relação Sim ou não? Paulo vai explicar Em Hebreus Capítulo 2 Que conforme Davi Questionou Não se vê Este homem criado Adão Cumprindo Esse requisito Ou melhor Cumprindo Essa função Pelo contrário Nós vemos o homem Massacrado Pelo pecado Pela lágrima Pela dor Pela miséria Aí Paulo vai dizer Não Vemos Cristo Que tendo sido Aperfeiçoado Por meio dos sofrimentos Foi coroado De glória E de honra Este sim É o homem Que agora Tem todas as coisas Colocadas debaixo Dos seus pés Só que como é Uma comparação De Gênesis Com Hebreus E com Efésios Nós precisamos De ver Lá no modelo Lá no Digamos No tipo Aquilo que se cumpre Em realidade No Cristo de Deus Para Adão Então Cuidar Do jardim Para Adão Então Exercer O domínio E o poder Sobre todas as coisas O que foi preciso O que Deus fez Deus proveu-lhe Uma Auxiliadora Não foi isso? Deus não Fez ele Ser tomado De um profundo sono E da sua própria natureza Edificou para o homem Uma mulher Osso de seus ossos Carne da sua carne E agora Portanto Ele estava Ali com a companheira A auxiliadora Idônea Da sua mesma natureza Para agora O cumprimento Dessa obra A ele designada Por isso que aqui no capítulo 1 Veja a relação Versículo 22 E pôs todas as coisas Ou seja Agora nós temos aqui em vista O que no versículo 4 Desse capítulo 1 Eu falo sobre os escolhidos No versículo 5 Sobre os predestinados Estes Que é um grupo Seleto de pessoas Eles são chamados Chegamos então Na esperança Do chamamento Nós começamos de baixo Para cima Lembram? Essa esperança Você foi chamado Porque você foi chamado Porque você foi predestinado Para compor Este corpo Desse Cristo Que agora É o Cristo coletivo Porque se ele é o cabeça E a sua igreja É o seu corpo Místico Ora A cabeça e o corpo Formam Um só homem Só que é um homem coletivo Porque a igreja É plural E o Cristo É o cabeça Desse corpo E esse corpo É o corpo Desse cabeça E portanto É agora O que o novo Desseamento vai chamar O novo homem De maneira Definida É certo Que muitos Que estarão Na eternidade Farão parte De uma nova humanidade Mas o novo homem É uma expressão Que especifica Né? Este homem coletivo Esse Cristo coletivo De modo que Paulo Ele chega a colocar Nesses termos Observe Capítulo 1 Versículo 22 E pôs todas as coisas Debaixo dos pés E para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu a igreja A qual A igreja É o seu Corpo Agora veja O sentido Desse corpo O que é esse corpo? A plenitude Daquele Que a tudo Enche Em todas as coisas Temos duas plenitudes Aqui Aquele que enche Tudo É o Cristo de Deus É o Cristo eterno De Deus Pleno Ele é o pleroma De Deus É o pleroma Da divindade Conforme Paulo Vai dizer em Colossenses Nele habita Corporalmente Toda a plenitude Aprove Que nele Residisse Toda a plenitude Puxa Esse Cristo Essa plenitude Conforme diz Em quem Tudo existe Tudo se move Ele agora Nos chama Ele tem um grupo De eleitos Que são escolhidos E chamados Para participar Com ele Nesse processo Da economia divina Evidentemente Dessa obra Que se realiza Para que Nós sejamos A plenitude Dele O filho A plenitude Da divindade A igreja A plenitude Dele Se por meio Do Cristo Encarnado Os homens Tocaram A divindade Que ninguém Vê Nem é capaz De ver Que a Bíblia Não é acessível Como é que Todos Tocarão Essa plenitude Divina Que é o Cristo Se não por meio Do seu corpo Que é a igreja Nesse sentido A igreja Ganha uma dimensão Muito grande Nós chegamos No ponto Em que é preciso Repensar O que é a igreja Tem que repensar Porque Muitos pensam Talvez nem pensam Mas acabam Toda vez que falam igreja Lembra de um prédio De uma capela De um templo De uma Chopana De um galpão Pensa na estrutura física Feita por mãos humanas Isso é o primeiro problema Mas tem aqueles Que já avançaram um pouco Não pastor Eu entendo igreja Como pessoas Sim, mas quando pensa Igreja contra pessoas Logo pensa Naquele grupo De pessoas Que se reúne Num determinado lugar Sob determinada placa Aí pensa Igreja católica Batiza Presbiteriana Universal E por que pensam Dessa maneira Porque aprenderam A pensar igreja Enquanto instituição humana Enquanto CNPJ Enquanto doutrinas Articuladas Pelo homem E colocadas Na forma De uma teologia Sistemática E se esquecem Que igreja É sobretudo Uma questão Mística Espiritual É provável Que muitos Que se Que se Acham igreja Não são De fato Igreja Porque corpo De Cristo Implica Necessariamente Pelo menos Termos Começado O processo De morte E novo Nascimento Orgânico Toda hora tem que Falar a mesma coisa Tem que repetir Porque não tem jeito Não é morte E novo Nascimento Conforme pensa O cristianismo Os crentes Evangélicos Protestantes Porque pra eles Você bebia Aceitou Jesus Não bebe mais Pronto Nasceu de novo Você fumava Aceitou Jesus Não fuma mais Pronto Resolvido o problema Você dançava Aceitou Jesus Não dança mais Pronto Nasceu de novo Porque você agora Não vai mais Às festas Nem ao forró Né Não Veste tal roupa Canta no coral Igreja Negativo Nunca foi Lógico que A igreja local Ela existe Mas ela não é Mas ela não é De modo Absoluto A igreja Enquanto corpo Místico Razão porque A igreja Enquanto expressão Local Ela é cheia De problemas E sempre É a expressão Do pai A igreja Corpo Místico De Cristo É a expressão Do filho E a igreja Para mostrar Para tornar Tangível Experencial O que está fora Do alcance Do homem Agora todos Podem ver E tocar Mas esse Cristo Ele ficou Pouco tempo Aqui sobre a terra Talvez 33 anos Foi embora Glorificado Não está mais aqui Materialmente Fisicamente Entre nós Tornou-se Intangível Não tornou-se Aí ele deixa A igreja Mas essa igreja Ela também É intangível Porque Dessa igreja Participam Paulo, Pedro, João, Tiago Nós que estamos aqui Todos do século passado Do ano 1800 Os que vão nascer Todos fazem parte Como ter comunhão Com essa igreja É possível Reunir essa igreja Essa igreja Universal Não é a igreja universal Essa igreja Cujo aspecto É universal Que transcende O tempo e o espaço Tem muita gente Que são Os chamados Desigrejados Não foi eu que coloquei esse nome É um nome que está cunhado Há bastante tempo Eles falam Não Eu sou da igreja De Cristo É qual? Ah, é o corpo místico Sabe por quê? Porque é fácil Porque não tem compromisso Com nada Com ninguém Nem consigo mesmo Não tem Porque assim Ele pode Ocultar Lógico que eles não pensam Em fazer isso Para Por causa disso Mas é um fato Essa igreja Do qual Tais pessoas fazem parte É impraticável Impraticável Daí ela precisa De uma expressão Que é a expressão Local Por isso que os apóstolos E não sou eu Foram os apóstolos Eles Onde iam E pregar o evangelho Deixavam ali Uma expressão Local Da igreja Corpo de Cristo Tanto é que Paulo vai chamar A igreja local De corpo de Cristo Por ser ela Uma expressão Do todo É o círculo hermenêutico A parte Que representa O todo Leia primeiro Os coríntios Paulo vai dizer Vós sois Corpo de Cristo A igreja local Uma expressão Prática Então nós temos Que rever tudo isso É lógico Que é na igreja local É aqui Que nós somos Trabalhados É aqui Que nós somos Transformados Quando eu falo É aqui Não é aqui Debaixo Desse teto Ou seja É na comunhão E na nossa Relação Espiritual Com os santos Dessa expressão Local É que nós somos Alimentados Orientados Corrigidos E nós temos A possibilidade Prática De vivermos Os mandamentos Mútuos Amar uns aos outros Levar as cargas Uns aos outros Mas ainda assim Até aqui Até aqui se fala De uma igreja Que a despeito De todos Seus problemas Ela é fundamentada No fundamento Dos apóstolos E profetas Do Cordeiro O que difere Radicalmente De mera De mera instituição Denominacional É possível Que haja Inúmeras Denominações Que Por não estarem No fundamento Que é Cristo Não podem ser Efetivamente Chamadas De igreja No sentido Neotestamentário Bem De todo modo Nós Ao chegarmos No versículo 22 E 23 Vendo a igreja Enquanto o corpo De Cristo Enquanto a plenitude De Cristo Que é a plenitude De Deus Nós entendemos Quão grande É essa riqueza Da glória Nos santos Entendemos A grandeza Do nosso Chamamento Para isso Fomos chamados Agora isso Diz Paulo Precisa de ser Revelado Se não for revelado Nada muda Por isso Que as pessoas Ouvem Ouvem E Nada acontece Isso quando não ouvem Pela internet E Eu até penso Que as pessoas Nem ouvem A maioria nem ouve A maioria não Algumas pessoas Nem ouvem Ultimamente agora Alguém ouviu uma mensagem Não sei se ouviu direito Afinal colocou assim Que eu era um impostor E como não tinha Palavras melhores Para falar Acabou dizendo Que eu era um picareta Safado Agora por que Eu não sei Né Essa pessoa Poderia usar De hombridade Para dizer Eu vou mostrar Por que é um impostor No ponto tal Do vídeo Ele diz Uma mentira Explicar No ponto tal Ajudaria Mais do que Chamar de picareta Safada Mas É assim mesmo Significa que Nada entende Porque se entendesse Nos ajudaria a entender O que pensa Que não entendemos Né Bem de todo modo É preciso É preciso buscarmos Esta revelação Estão encorajados A buscarem a revelação Como? De duas maneiras Primeiro orando Senhor Dá-me Espírito de sabedoria E de revelação É o que eu mais quero É o que eu mais preciso Preciso Senhor Que os olhos Do coração Sejam abertos Pai Eu quero entender Conhecer E saber Sobre o meu chamamento Sobre essa herança Dos santos E eu quero tocar E experimentar Este poder Está aí Muita coisa Para você orar Ao Senhor Toda vez que você Se lembrar Clame Tudo que for fazer Ore E o Senhor Vai cumprir em nós A sua vontade Amém?